É isso aí pessoal, domingo 5 de outubro de 2014, Santos, Praia do José Menino, emissário submarino Parque Municipal Roberto Mário Santini, onde as pessoas vêm aqui para andar de skate, patins, bicicleta, correr, passear, tirar fotos, ver o mar mais pertinho, apreciar a Orla Santista, afinal de contas a gente aqui tem uma visão bem legal, olha só, Bahia de Santos, o oceano, e também é um pico de surf, as pessoas surfando, hoje está um dia bem legal mesmo, e olha só, eu não tinha reparado nesse mural que temos aqui nessa parede, que mostra o mapa de Santos, um pedaço do mapa de Santos, especialmente aqui da Orla, da Praia de Santos, e as pessoas colocaram fotos de alguns lugares, por exemplo, nós estamos aqui praticamente nesse local, e a gente vê a foto aí da Ilha Ouro Buqueçaba, e assim vai, o leão, as pessoas colocaram as fotos, o canal 4, olha lá o prédio, os prédios do canal 4, e assim vai, canal 5, a vista que se tem, e canal 6, até com o farol, farol né, farol do canal 6 aqui, o mural, bem aqui no emissário, eu não tinha visto, não tinha reparado, porque geralmente eu passo sempre andando pelo outro lado ali, né, pra ver a parte do, onde nós temos aquela, esse, esse paredão aqui, pintado né, bem legal, então geralmente eu não venho pra esse lado, mas hoje casualmente eu vim aqui, olha só, trouxe tripé, câmera, pra fazer uns vídeos com a câmera fixa, e reparei aqui nesse mural, que as pessoas colocaram fotos, algumas arrancaram né, mas, legal, faz parte aí da, de mais uma atração aqui do emissário do Submarino, que é um parque municipal, tem também a parte de playground lá adiante com as crianças, enfim, domingo, um dia gostoso, não tá calor, nem tá frio, né, 5 de outubro de 2014, dia de eleições, as pessoas votando, e o resultado a gente só vai saber logo mais, vamos ver quem é que vai vencer essas eleições, quem são os candidatos, que vão entrar pra ser deputados, estaduais, federais, senador, governador e presidente da república, né, é isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima.